Após se perder de sua família e destruir tudo num festival na cidade, o touro Ferdinando precisará lutar contra outros de sua espécie e enfrentar o maior toureiro da Espanha. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Hat, hoje nós recapitularemos a história do filme O Touro Ferdinando, de 2018, então preparem-se e é hora do Recap! Na casa del touro, no interior da Espanha, vive Ferdinando, um bezerro completamente diferente dos outros. Enquanto os demais de sua espécie fazem disputas de força, como os touros adultos, Ferdinando é completamente pacífico e se recusa a fazer luta, preferindo gastar seu tempo cheirando flores e falando com plantas. Certo dia, Ferdinando está arregando uma única flor que nasceu no meio da arena, quando o caminhão do vencedor chega no lugar, deixando os outros bezerros extremamente empolgados. Como não sabe do que se trata, Ferdinando pergunta pra eles o que é esse tal caminhão, e Valente explica que aquele é o veículo que leva o touro mais forte pra virar uma estrela. Sonhando com um dia que se tornaram grandes touros, os bezerros começam a discutir entre si sobre qual deles será o campeão da casa del touro, mas enquanto eles disputam, Valente derruba Magrão, que quase pisa na flor da arena, deixando Ferdinando preocupado. Quando percebe que o pequeno touro se preocupa em proteger a flor, Valente ameaça esmagar a planta pra obrigá-la a brigar, mas o bezerro se recusa a cair na provocação e passa a proteger o objeto com seu corpo. Nesse momento, o toureiro finalmente chega no observatório, e os touros adultos entram na arena pra decidir quem será levado. Dentro da arena, o pai de Ferdinando e de Valente disputam entre si, e após algum tempo de disputa, o toureiro escolhe levar o pai de Ferdinando. Antes dele ir embora, o bezerro vai até o pai e começa a perguntar se tinha algo de errado em não querer lutar na arena, mas seu pai tenta tranquilizá-lo, dizendo que quando crescer, ele será o maior touro que a arena já viu. Triste por ver que nem seu pai lhe entende, Ferdinando se despede e começa a andar de volta pro estábulo, mas no meio do caminho, vê Valente esmagando sua flor e indo embora. No estábulo, Ferdinando passa vários dias esperando seu pai voltar como campeão da arena, até que em uma noite, enquanto um funcionário está limpando o lugar, ele ouve o caminhão do vencedor, e vai até a entrada pra ver seu pai, mas encontra o veículo completamente vazio. Imaginando que seu pai foi derrotado, Ferdinando fica parado lamentando, quando o funcionário que está limpando o estábulo finalmente o vê, e tenta conduzi-lo de volta pro seu lugar. Com medo, Ferdinando passa pela porta e corre pra fora da casa del Toro, enquanto é perseguido pelos funcionários, mas sabendo que essa é a única oportunidade de viver uma vida diferente, Ferdinando corre pelos trilhos e pula dentro do vagão de um trem em movimento. Depois de passar horas andando pelos trilhos, o trem finalmente para e Ferdinando desce do vagão. Perdido, o pequeno bezerro começa a vagar pela floresta, até que ouve os latidos de um cachorro e tenta fugir, mas acaba ficando encurralado e desliza no barranco. Com a queda, Ferdinando acaba desmaiando, e na manhã seguinte, acorda com uma garotinha que veio visitá-lo no celeiro. De início, o pequeno bezerro fica com medo de Nina, mas quando percebe que ela também gosta de flores, se sente mais segura e decide confiar nela. Junto de Nina, Ferdinando sai do celeiro e explora os campos da fazenda, cheirando todas as flores que encontra pelo caminho. Nesse paraíso florido, Ferdinando passa os dias brincando com Nina e ajudando Juan nas tarefas da fazenda, até que depois de alguns anos, ele se torna um touro colossal, mas que continua vivendo com a família normalmente. Já adulto, Ferdinando continua ajudando a fazenda na produção de flores para o festival da primavera, mas quando chega o grande dia, Juan diz para Nina que Ferdinando não pode mais ir ao festival, pois está grande demais. Triste por seu pai não querer levar o touro, Nina se recusa a ir no evento, mas acaba sendo convencida por Juan que sugere levar Paco, o cachorro da família. Depois que eles vão embora, Ferdinando vai para o topo da colina e fica pensando se deve desobedecer Juan ou se deve ficar, e após algum tempo de indecisão, ele finalmente decide ir até o festival das flores, um evento clássico da primavera espanhola. Quando chega no lugar, o touro começa a cheirar as flores enquanto procura por Nina, assustando todos que o veem. Depois de algum tempo andando pelo lugar, Ferdinando finalmente encontra Nina e começa a caminhar até ela, mas no meio do caminho, acaba ficando com a cabeça presa em umas roupas do varal, e quando tenta se soltar, o touro desastrado acaba caindo com o traseiro bem em cima do ferrão de uma abelha. Com a extrema dor e sem conseguir enxergar devido ao colete nos seus olhos, Ferdinando corre desgovernado pelo lugar, deixando todos apavorados. No meio da confusão, ele passa por uma barraca de balões e um bebê acaba ficando preso no seu chifre. Achando tudo muito divertido, o bebê tira o pano dos olhos de Ferdinando, que percebe que está correndo na direção de um carro e tenta frear. Mas ele não consegue parar a tempo e acaba batendo no veículo, fazendo o bebê voar e ficar preso no fio de flores. Para salvá-lo, o touro corre loucamente atrás do bebê e dessa forma consegue impedir que ele se espatife no chão. Agora Ferdinando enfim conseguiu se acalmar e parar de correr, mas devido ao caos que causou, todos ao seu redor acham que ele é agressivo e chamam um controle de animais que chegam para tentar capturá-lo. Quando vê os homens, Paco vai até Ferdinando e diz para ele correr até a fazenda enquanto tenta distraí-los, mas os humanos ignoram o cachorro e continuam correndo atrás do touro. Para escapar, Ferdinando corre pelos becos até que entra numa casa para tentar se esconder, mas para o seu azar, a casa que ele entra é praticamente um museu dos pratos, cheio de utensílios de cerâmica e vidro extremamente frágeis. Mesmo com seu tamanho colossal, Ferdinando tenta andar cuidadosamente pelo lugar para não chamar a atenção de ninguém, mas enquanto ele tenta empilhar as cerâmicas que estão quase caindo, a dona do lugar acaba confundindo a cauda dele com um espanador e começa a puxá-lo pela casa enquanto limpa os pratos. Mas para o azar do touro, a velha acaba abanando seu nariz enquanto limpa o lugar, fazendo Ferdinando soltar um espirro tão forte que faz a senhorinha voar pela janela, entregando sua localização. Com Ferdinando encurralado, os policiais o prendem e o pessoal do controle de animais o coloca numa cabine de transporte que o levará até a casa del touro. Mas quando vê Ferdinando sendo levado, Nina corre até ele e tenta pedir aos policiais para soltá-lo, porém obviamente os oficiais a ignoram e permitem que ele seja levado, deixando a garota em prantos e desesperada. Depois de passar o dia inteiro desacordado, Ferdinando desperta durante a noite, quando finalmente chega na casa del touro. Assim que vê a estátua do lugar, Ferdinando imediatamente reconhece onde está e entra em pânico, mas acaba ficando com o chifre preso na grade. Ao ver a agitação do animal, Sr. Moreno, dono da casa del touro, pede para os funcionários trazerem a cabra para tentar acalmá-lo. De repente, uma cabra bastante pirada chamada Lupe é jogada para dentro do caminhão e começa a conversar com ele, mas como não para de falar por um segundo, ela acaba deixando Ferdinando ainda mais agitado. Depois de algum tempo tentando soltar o seu chifre, Ferdinando finalmente consegue e sai rolando da cabine, caindo bem em cima da cabra. Após se levantar, Ferdinando ajuda Lupe a se erguer e pede para que ela o ajude, mas a cabra demente acha que o touro está pedindo para ser treinado e começa a analisá-lo. Animada para começar a treiná-lo, Lupe vai até a arena para apresentar seu novo aluno aos outros touros, mas todos reconhecem Ferdinando assim que o veem. Enquanto os demais touros estão impressionados com o tamanho de Ferdinando, Valente aparece do nada e começa a tentar intimidá-lo, da mesma maneira quando eles eram pequenos. Entretanto, Ferdinando não cai na provocação e se recusa a lutar. Após rever seus antigos colegas, Lupe leva Ferdinando para o celeiro, onde passam a noite dormindo, até que no meio da madrugada, três ouriços invadem o lugar e roubam as coisas deles. No meio do roubo, Lupe vê os três ouriços e começa a ofendê-los, causando uma verdadeira guerra de espécies. Para parar com o caos e poder dormir em paz, Ferdinando segura Lupe e permite que os ouriços levem a comida, os ajudando a alcançar a janela. Quando está quase amanhecendo, Ferdinando decide que irá voltar para casa, custe o que custar, e para isso, ele sai do estábulo e caminha até o cercado, mas quando tenta passar pelo obstáculo, ele toma um choque que quase frita o seu cérebro. No momento em que Ferdinando cai no chão, três cavalos dementes aparecem e começam a rir da cara dele. Assim que os vê, Ferdinando acha que eles podem ajudar e pergunta como faz para passar pela cerca, mas os cavalos começam a ofendê-lo e dizem que se ele tentar atravessar mais uma vez, chamarão pelos humanos. Na manhã seguinte, Lupe acorda antes de todos e enquanto está saindo do celeiro, ouve os humanos falando que é o primeiro e está vindo à casa del touro. Animada, a cabra biruta volta até o estábulo e acorda todos os touros para contar a notícia, mas na empolgação, ela acaba pisando na cauda de Ferdinando e toma um coice tão forte que voa na parede com tudo. Nesse momento, o senhor Moreno vai para fora para receber o convidado, enquanto seus funcionários soltam os touros. Quando chega na casa del touro, é o primeiro e conta para o senhor Moreno que veio para escolher o melhor touro para a sua última luta antes de se aposentar. Quando os funcionários terminam de preparar os touros e a arena, é o primeiro vai para as arquibancadas e os funcionários abrem a portinhola para os animais saírem, mas Ferdinando se recusa a entrar na arena e como está na frente dos outros, ele acaba travando a passagem. Para abrir caminho, o valente dá uma chifrada no traseiro de Ferdinando, fazendo entrar na arena. Com o caminho livre, os outros touros também entram e começam a brigar entre si, mas um dos funcionários não consegue sair a tempo e começa a ser perseguido pelo Máquina, um touro esquisitão que foi criado em laboratório. Enquanto Máquina carrega o homem com seu chifre, Valente dá uma cabeçada em Ferdinando e o chama para a briga, mas nesse momento, Guapo chega derrubando Valente com uma chifrada. Sabendo que Guapo não tem autoconfiança, Valente se levanta e começa a desafiá-la a mostrar todo o seu potencial para El I, mas Guapo acaba se sentindo pressionado demais e desmaia no meio da arena. Preocupado com um amigo, Ferdinando corre até ele para ver se está tudo bem, mas quando faz isso, acaba entrando na frente do Magrão, que ao desviar, acerta o Máquina, arremessando o funcionário para longe. Ao ver a confusão que está na arena, El primeiro encerra a tourada e diz que aqueles animais não servem para o evento, porém depois de um pouco de insistência do Sr. Moreno, El primeiro resolve dar mais uma chance para os touros, mas diz que se não conseguir o animal campeão, destruirá a reputação da casa del touro por todo o país, condenando o lugar à falência. Na saída da arena, os outros touros começam a brigar com Ferdinando, por ter feito todos passarem vergonha, mas no meio da discussão, eles ouvem Guapo gritando do lado de fora e saem para ver o que está acontecendo. O touro entra no caminhão enquanto comemora por ter sido escolhido pelo El primeiro, mas quando o caminhão parte, Magrão percebe que aquele não é o caminhão do vencedor, e sim o veículo que leva para o abatedouro. Quando anoitece, Ferdinando está pensando em Minnie na sua fazenda, quando começa a ouvir um som estranho. Ao olhar para o lado, ele vê que Magrão está chorando por Guapo, e passa a noite tentando confortá-lo. Na manhã seguinte, Ferdinando sai do estábulo e encontra El primeiro assistindo os touros treinando, mas não consegue parar de pensar no Guapo no abatedouro. Pensando que o touro está distraído, Lupe vai até ele e tenta motivá-lo a treinar, mas enquanto ele está falando, ele vê que um coelhinho aparece na frente do barril que Angus quer atacar, e corre para tentar fazê-lo parar. Sem entender do que Ferdinando está falando, Angus continua correndo na direção do barril, o que obriga Ferdinando a empurrá-lo para longe. Em alta velocidade, Ferdinando tenta parar antes de chegar no coelho, mas não consegue frear a tempo e precisa utilizar seus chifres para desviar do pequeno animal, que desmaia de susto. Depois de cair de chifre num tonel d'água, Ferdinando vê o coelho desacordado e corre até ele para tentar reanimá-lo. Quando vê o que seu aluno fez, Lupe vai até Ferdinando e começa a brigar com ele para se concentrar na luta, mas o touro continua insistindo que não gosta de brigar. Para tentar fazê-lo mudar de ideia, Lupe diz para Ferdinando encarar a tourada como uma dança, mas ao ouvirem isso, o trio de cavalos aparece mais uma vez e começa a ridicularizar a cabra, dizendo que touros não sabem dançar. Decidido a provar que eles estão errados, Ferdinando se aproxima da cerca e começa um sapateado supremo. Ao verem a dança de Ferdinando, os cavalos ridicularizam seus movimentos e respondem com um passo de dança em equipe. Quando eles terminam, Angus vê que Ferdinando está sozinho contra três e pede para Lupe regurgitar sua gaita para ele também poder dançar. Os cavalos mais uma vez respondem dançando em trio e finalizam formando um coração com seus corpos, enquanto Ferdinando e Angus assistem com cara de tapados. Quando chega a vez dos touros novamente, os ouriços ligam um som na cerca elétrica e Magrão se junta à batalha fazendo passos de breakdance. Agora num três contra três, os touros e os cavalos começam uma disputa de dança de rua, mas rapidamente o máquina decide entrar na disputa e chama o líder dos cavalos para um x1 com seu traseiro quadrado. Com máquina na disputa, os touros humilham seus oponentes com bastante facilidade e sabendo que estão perdendo, os cavalos começam a brigar entre si até que acabam tocando na cerca e são eletrocutados. Após a batalha, os touros se aproximam do bebedouro para comemorar a vitória, mas Valente vai até eles e relembra que touros que não brigam sempre vão para o abatedouro. Sabendo que isso não é verdade, Ferdinando argumenta que fora dali eles podem ser livres para fazer o que quiser, mas Valente responde que se Ferdinando realmente fosse livre, não teria sido mandado de volta para a casa del touro. Influenciados pelo que Valente disse, Magrão e os outros voltam para o treino e deixam Ferdinando sozinho com Lupe. Junto com ela, o touro diz que fugirá essa noite e que a levará para conhecer Nina, deixando a cabra bastante animada. Pensando em como fugir, Ferdinando vai até os ouriços e pede ajuda para executar o plano, mas segundo eles, a única forma de sair é passando por dentro da casa onde os humanos ficam. Sem opções, Ferdinando pula pela janela direto na garagem, mas acaba caindo bem em cima do carro do El Primeiro que começa a fazer barulho. Ao ouvirem o som, os funcionários caminham até a garagem e para evitar que Ferdinando seja pego, os ouriços começam a dançar para distrair os humanos. Depois que os animais afugentam os funcionários, Ferdinando anda silenciosamente pela casa até que encontra uma foto de seu pai pendurada na parede junto com seus chifres. Olhando mais acima, Ferdinando vê dezenas de outras fotos e chifres na parede e chega à conclusão de que esse é o destino de todos os touros que lutam na arena. Nesse momento, os ouriços conseguem abrir a porta da saída, mas Ferdinando decide voltar para avisar seus amigos que a arena é apenas outro abatedouro, mas Valente se recusa a acreditar e o empurra para fora do estábulo, o desafiando para uma luta. Ao ver o nível de fúria do Valente, Ferdinando se recusa a lutar e tenta acalmá-lo, mas o touro se recusa a dar ouvido e começa a forçá-lo para cima até quebrar o seu chifre. Nesse momento, é o primeiro que estava assistindo tudo da sacada e escolhe Ferdinando para ser o seu rival em Madri, enquanto o Sr. Moreno leva Valente para o abatedouro. Em pânico por Valente ter sido levado, Lupe diz que eles devem sair dali o quanto antes, mas Ferdinando diz que só sairá se todos forem com ele, incluindo Valente. Sabendo que os cavalos alertarão os humanos quando vê-los do lado de fora, os ouriços atraem os traidores para dentro do estábulo e armam uma armadilha para deixá-los presos. Com os cavalos fora da jogada, máquina come o fio de alta tensão da cerca e os touros correm para ajudar a segurar a porta do estábulo. Agora com o caminho livre, Ferdinando vai para fora da casa del touro e corre na direção do abatedouro, onde encontra o Valente decepcionado dentro de um cercado. Decidido a salvá-lo, Ferdinando remove a porta da cela e tenta convencê-lo a fugir, mas Valente diz que aquele é o seu destino e se recusa a sair. Nesse momento, Ferdinando ouve Guapo pedindo ajuda no interior do abatedouro e decide tentar salvá-lo, mas quando chega até lá, ele acaba passando pelo raio infravermelho que ativa as máquinas do lugar. Com Guapo prestes a ser eliminado, Ferdinando corre atrás dele e tenta parar a esteira, mas sem sucesso. Nesse momento, Valente passa por ele no veneno e coloca uma barra de ferro no meio da prensa, salvando Guapo de virar hambúrguer. Ainda assim, as máquinas continuam funcionando e levam Guapo para longe, mas enquanto eles observam um amigo ser levado, um outro gancho passa e prende o chifre deles. Dessa forma, os três são levados direto para uma máquina de gelo que os congela e os larga numa esteira que leva para a garagem, mas os touros aceleram demais e acabam indo parar fora da fábrica, direto num latão de lixo. Juntos, eles descem a colina em alta velocidade até que se chocam num caminhão do vencedor, mas todo esse barulho acaba acordando os humanos, obrigando-os a fugir o quanto antes. Para saírem o mais rápido possível, Lupe e os ouriços entram na cabine do motorista, enquanto os touros vão para a parte de trás. Com os ouriços no volante, os animais se preparam para fugir da casa del touro, mas enquanto estão passando pelo portão, o coelho mais uma vez entra na frente deles e desmaia de susto quando quase atropelado, obrigando Ferdinand a pegá-lo e o colocar na parte de trás do veículo. Enquanto os humanos dirigem atrás deles, máquina aproveita a eletricidade que recebeu quando comeu a cerca e esfrega as patas, fazendo um tipo de desfibrilador que faz o coelho acordar instantaneamente. Depois de despistar os humanos, os animais finalmente chegam em Madri, mas após ficarem horas parados no trânsito da cidade, eles acabam sendo alcançados. Quando vê os perseguidores, Ferdinando tem a ideia de fugir pelos trilhos, como fez quando era filhote, mas continuam sendo perseguidos pelos funcionários até a estação. Assim que chegam no lugar, Ferdinando ajuda um dos ouriços a subir num vagão para ver onde o trem está e dessa forma descobrem que ele já partiu. Para tentar alcançar a locomotiva, os toros se unem para empurrar um vagão manual até pegar velocidade o suficiente para se acoplar ao trem, mas percebendo que os humanos continuarão atrás deles, Ferdinando obriga todos a subirem e volta para parar os humanos, porém acaba sendo capturado. Com Ferdinando de volta, os funcionários o levam para a arena em Madri, para o grande evento, mas como os repórteres estão cobrindo o acontecimento, Juan acaba vendo o touro na TV e sai com a Nina para tentar salvá-lo. Quando chega o grande dia, uma mulher da plateia joga uma flor assim que El primeiro entra na arena, mas o homem egocêntrico apenas joga a flor no chão. Nesse momento, El primeiro faz um sinal para os seus homens abrirem a porta, libertando Ferdinando que entra calmamente na arena. Frente a frente com o touro, El primeiro tenta atiçá-lo, mas quando percebe que Ferdinando não quer lutar, o toureiro chama seus homens para furar o animal com lanças. Enquanto foge dos humanos, Ferdinando corre de um lado para o outro da arena, enquanto El primeiro se esquiva dele. Em um momento de descuido, o tecido vermelho do toureiro acaba ficando preso nos chifres do touro, tapando sua visão. Sem enxergar, Ferdinando se debate de um lado para o outro, enquanto El primeiro tenta recuperar o tecido, fazendo-o se sentir provocado. Depois de muitas tentativas, o toureiro finalmente consegue segurar o tecido, mas Ferdinando puxa de volta, o que faz El primeiro cair bem em cima dele. Com o toureiro montado no animal, Ferdinando começa a se debater até que o derruba para fora da arena, fazendo El primeiro ser ainda mais humilhado. Furioso, o toureiro volta para a arena com duas armas destocadas prontas para atacar Ferdinando, mas novamente o homem é driblado pelo animal. Depois de ser humilhado repetidas vezes pelo touro, El primeiro finalmente consegue acertar Ferdinando, que furioso pega o toureiro pelas ombreiras e se prepara para atacá-lo, mas quando percebe que está pisando naquela flor que a mulher jogou, se lembra de quem ele é e finalmente se acalma, soltando El primeiro. Nesse momento, o toureiro se afasta lentamente, Ferdinando fica cheirando a flor, mas logo El primeiro volta com uma espada e se prepara para eliminá-lo. Porém, quando Ferdinando senta e se recusa a revidar, toda a plateia começa a pedir para que El primeiro deixe o touro viver. Vencido pelo público, o homem cumprimenta Ferdinando e sai da arena. Com o fim da disputa, Nina invade o lugar e finalmente alcança Ferdinando, que é recebido por uma chuva de flores. Nesse momento, Valente e os outros touros chegam para ajudar Ferdinando, mas imediatamente percebem que o evento acabou e que o grande touro da flor conseguiu vencer. Após a batalha da arena, Senhor Moreno desiste da casa del touro e entrega Lupe, Ferdinando e os outros para viverem com Nina, permitindo que eles conheçam o amor e a liberdade pela primeira vez. Mas e vocês? O que fariam para escapar da grande arena dos toureiros? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho